Grimaldo recomenda Gonçalo Ramos ao Bayern de Munique, já provou que é um grande jogador, e se comprarem ele por 100 milhões de euros ou mais, a equipa que fizer isso não vai se arrepender. Se você é um adepto fiel, e ama o Benfica, então se inscreva em nosso canal, para que você não perca nenhuma novidade do nosso glorioso, e ao se inscrever, ative o sino das notificações na opção Todas, e seja notificado com novos vídeos do nosso Benfica. Prosseguindo. Grimaldo não tem dúvidas em afirmar que Gonçalo Ramos encaixaria que nem uma luva no Bayern Munique, clube apontado como um dos grandes interessados no internacional português. Em entrevista aos alemães do Sport 1, o agora jogador do Bayern Leverkusen deixou elogios ao antigo companheiro de equipa do Benfica, frisando que tem todas as condições para vingar na Bundesliga. Claro que o Gonçalo Ramos seria uma boa opção para o Bayern. Pode jogar em qualquer equipa do mundo e já o provou. O Bayern de Munique seria uma boa opção para ele. A decisão é dele e cabe a ele tomá-la, explicou Grimaldo, que também não deixou de elogiar Roger Schmidt. Para mim foi uma peça muito importante do Benfica na época passada. Ajudou a equipa e o clube a se recuperar da situação vivida nos últimos anos. Considero-o um treinador de topo. Vai ter muito sucesso no Benfica ou em qualquer outro clube. Rematou o lateral espanhol que já se encontra às ordens de Xabi Alonso em Leverkusen. Benficista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia. E deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal. E receba todas as notícias do nosso Curioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica. Até mais. Tchau.